Ei, Tchumalaca, ei, Tchumalaca, ei, Tchumalaca É favelão que fala, né? Putaria tá fluindo, tá fluindo, ah, ah Putaria tá fluindo, tá fluindo, ah, ah Ô piranha vem no pau descendo Ô piranha vem no pau subindo Ô piranha vem no pau subindo É favelão que fala, né? Ô piranha vem no pau subindo Olha o que essa mina faz É bagulho doido Olha o que essa mina faz É bagulho doido Ela vai tomar no leite, moça Toma, moça, leite de moça Ela vai tomar no leite, moça Toma, moça, leite de moça Ela vai tomar no leite, moça Toma, moça, leite de moça Ela vai tomar no leite, moça Toma, moça, leite de moça Olha o que essa mina faz É bagulho doido, ela vai tomando leite, moça Toma noce, leite de moça Putaria tá fluindo, tá fluindo Putaria tá fluindo, tá fluindo Ô piranha vem no pau descendo Ô piranha vem no pau subindo Ô piranha vem no pau descendo Ô piranha vem no pau subindo O Silva te taca pique, tu vai embora sorrindo Ô piranha vem no pau descendo Ô piranha vem no pau subindo Olha o que essa mina faz É bagulho doido Olha o que essa mina faz É bagulho doido Ela vai tomando leite, moça Toma noce, leite de moça Ela vai tomando leite, moça Toma noce, leite de moça Ela vai tomando leite, moça Toma noce, leite de moça Ela vai tomando leite, moça Toma noce, leite de moça Olha o que essa mina faz É bagulho doido Ela vai tomando leite, moça Toma noce, leite de moça É na funk do momento Bota, bota pra bombar Kona noce, leite de moça Toma noce, leite de moça